Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 29 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Virgem, o cosmos está sussurrando para você sobre uma transformação monumental em sua vida. As energias do dinheiro e da carreira estão alinhadas, indicando colaborações e oportunidades de networking que estão prestes a surgir. A chave é confiar nos seus instintos, as emoções atuam como o volante do seu dia, seu GPS emocional infalível. O universo garante que pessoas entrarão em sua vida para orientá-lo e orientá-lo, levando-o a conquistas significativas. Porém, há uma ressalva, algum bloqueio energético, talvez uma crença limitante ou uma sombra do passado, pode dificultar sua capacidade de seguir seus instintos. A clareza emocional é essencial, aceite o que você pode controlar e deixe de lado o que não pode. A resolução desses bloqueios abrirá caminho para grandes coisas. As cartas revelam um período de movimento e progresso. A felicidade é encontrada no momento presente, portanto mantém a sua consciência pura no agora. Seja aprendendo como abrir um negócio, conseguir uma promoção ou até mesmo vivenciar um momento romântico, a prosperidade está chegando. O universo também destaca a importância da fidelidade ao que você ama. Siga sua paixão, sua alegria e verá como seus desejos se manifestam. A energia atual sugere que agir com intenção, mas sem exercer pressão excessiva sobre si mesmo, é fundamental. A liberdade é o seu objetivo, o dinheiro não compra apenas coisas, ele compra liberdade para viver de acordo com suas próprias regras. Hoje, virgem, você está sendo lembrado de que tem uma equipe de anjos e guias para ajudá-lo em todos os momentos. Peça a ajuda deles quando se sentir preso ao passado. Controle suas reações, mantenha sua energia e confiança e verá como a vida flui sem esforço. Uma trifeta de boas vibrações se manifesta no setor de seu mapa que governa o amor, querido virgem, à medida que o sol de peixes, Mercúrio e Saturno se unem no alto. Use essa energia para falar sobre o que você precisa em um relacionamento, concentrando-se em cultivar a honestidade enquanto considera como você pode construir ao lado de seu namorado ou melhor amigo. Será importante que você seja franco sobre os limites pessoais, pedindo ao seu interlocutor que compartilhe os seus próprios. Uma energia íntima toma conta quando a lua entra em escorpião, abrindo a porta para discussões profundas, embora você deve evitar qualquer coisa que possa ser considerada uma crítica quando Plutão estiver agitado. Certos planetas cruciais estão se alinhando de tal forma que você terá uma rara oportunidade de curar e fazer as pazes. Você seria capaz de confessar algum erro que cometeu no passado e será capaz de espiar isso. Ao fazer isso, você poderá remover um grande fardo de sua alma. Mantenha-se firme, virgem. Você tem sido um pouco rápido em se comprometer ultimamente e pode sentir que está perdendo o poder em um relacionamento. Ainda não é tarde para mudar isso, mas você precisa girar rapidamente. Se você acredita inequivocamente que o seu caminho é o correto, permaneça firme. Mas não confie apenas nos seus instintos. Vá ao fundo das suas perguntas não respondidas. Mercúrio e o Sol estão se alinhando no signo oposto ao seu, querido virgem, e a energia mental está intensa e em destaque. Sua mente está ocupada processando, classificando e organizando seus pensamentos e ideias hoje, e as interações ou conversas com alguém podem ajudar a impulsionar pensamentos importantes. Os próprios relacionamentos podem ser o principal tópico de discussão. Algum distanciamento emocional pode ser útil neste momento. Acontecem conversas que podem não envolver totalmente suas emoções, mas podem ser muito construtivas. Pode haver uma nova clareza ou um ponto de viragem num relacionamento, e é um bom momento para deixar que outros assumam a liderança nas conversas. Aconselhamento ou negociação podem ser úteis agora. Como conselho final, confie em seus instintos e em qualquer batalha entre o coração e a mente. Busque sabedoria, não apenas riqueza material expresse suas intenções com gentileza e sem pressão excessiva. A chave para manifestar seus sonhos está em compreender como interagir com a terceira dimensão e controlar suas reações. Resumindo, virgem, hoje é um dia de mudanças significativas, confie nos seus instintos, siga sua paixão, haja com intenção e mantenha sua energia positiva. Que você tenha um dia cheio de abundância e realização. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o enforcado. Hoje, virgem, você está em um momento de pausa, representado pela energia do enforcado. Pode parecer que você está em um impasse, preso no meio de uma situação. A leitura sugere que essa estagnação está ligada à sua vida amorosa, sentindo que as coisas não estão progredindo como você deseja. A carta do enforcado revela uma sensação de estagnação em sua vida amorosa atual. Você pode se sentir preso em uma situação complicada ou indeciso sobre suas opções românticas. A necessidade de aceitar a mudança e estar aberto a novas oportunidades é destacada. A carta sugere que o universo lhe apresenta opções, mas é fundamental superar o medo da perda e tomar decisões corajosas. No passado recente, parece que você enfrentou desafios significativos, representados pela carta do diabo. Essa energia pode indicar brigas internas, competitividade ou até mesmo uma conexão tóxica. Decisões impulsivas ou falta de flexibilidade podem ter levado a situações difíceis. No entanto, a base mostra que você construiu opções e possibilidades com a carta 2 de paus, sugerindo uma capacidade de avançar para o futuro. A carta da página de copas revela boas notícias e uma conexão emocional especial no futuro imediato. Pode representar um novo interesse romântico que traz alegria e satisfação. Inconscientemente, você pode estar evitando enfrentar certos aspectos emocionais e querer fugir das tensões. É aconselhável ouvir a sua intuição e lidar com essas emoções de forma consciente. As cartas revelam a presença de alguém que deseja se agarrar a você, 4 de ouros, e busca entender melhor a situação atual, página de espadas. Pode haver viagens ou uma conexão significativa de longa distância, 6 de espadas. Suas esperanças e medos estão focados em encontrar forças para enfrentar e superar os desafios que virão. A propagação sugere que, embora se esteja numa fase de incerteza, a chave é a aceitação e abertura a novas possibilidades. A carta do enforcado é um chamado para mudar a perspectiva e abraçar a mudança. O conselho é ser corajoso, comunicar-se de forma aberta e honesta e confiar na sua intuição. Decisões impulsivas podem levar a situações difíceis, mas mantenha a mente aberta e busque o equilíbrio. Paciência e compreensão serão suas aliadas nesta viagem romântica. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Com o que você realmente deseja se comprometer, virgem? Como o Mercúrio em peixes fará conjunção com o Sol em peixes e Saturno em peixes hoje, talvez você precise examinar seus acordos. Seus contratos profissionais, responsabilidades, parcerias e muito mais se tornarão sua prioridade. O CTL1 de peixes irá encorajá-lo a estar mais atento ao que deseja estar vinculado a longo prazo. Como resultado, talvez seja a hora de ajustar alguns de seus arranjos e relações de trabalho. Ao fazer isso, você poderá se sentir melhor em relação aos seus contratos e parcerias. Hoje você é encorajado a pensar fora da caixa e reconhecer as áreas que podem estar impedindo você. Quanto mais você estender a mão neste momento, maiores serão as oportunidades que surgirão para você. Você confia em si mesmo o suficiente para alcançá-los e agarrá-los? Grandes coisas estão a caminho nas próximas semanas, então reserve um tempo para relaxar hoje e refletir sobre as mudanças que você deseja ver. Você pode manifestar a realidade que deseja. Nunca esqueça! O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 29 de fevereiro são 45, 12, 31, 26, 7. Amor diário Um dos períodos mais difíceis do ano está aí para enfrentar você, Virgem. Isso ocorre porque o poderoso Sol, o luminar mais brilhante do nosso céu, cairá sob a sombra gelada de Saturno à medida que ele se une em uma conjunção exata no céu a partir de você, em sua sétima casa solar de parcerias. Isso significa que um relacionamento pode ver o surgimento de energia difícil, dificuldades ou dor. Faça o possível para ouvir o seu amor e enfrentar o que surgir. Depressão, tristeza e notícias amargas podem estar em cada esquina. Você sente que suas parcerias românticas o aproximam de seus valores? O seu parceiro tem valores alinhados com os seus? Estas são questões necessárias para refletir hoje, pois a luz está em Libra e na sua segunda casa. Acontece muito que as pessoas acabem em relacionamentos que não necessariamente as aproximam daquilo que lhes é caro em suas vidas. Naturalmente, acabam insatisfeitos, ressentidos e essas conexões não duram muito. Pergunte a si mesmo como pode garantir que os parceiros que você atrai tenham valores, mais ou menos, semelhantes aos seus? Claro, você sempre terá certas coisas em que discorda. O que mais importa é que essas coisas não sejam fundamentais e que você e seu amante sejam capazes de respeitar um ao outro, apesar de suas diferenças. No trabalho Tudo o que você queria em sua carreira aparecerá em seu caminho hoje. Quer se trate de fama, poder, dinheiro ou posição, você está na posição ideal para conseguir tudo agora. Apenas lembre-se de não parar de trabalhar duro e respeitar a opinião das outras pessoas e tudo pelo que você trabalhou será finalmente seu. Este é o momento de aproveitar os frutos do seu trabalho. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com o seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a Lua está em Libra e na sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você possa reduzir a fim de aproveitá-lo melhor. Aprenda a se organizar na forma como você gasta, acompanhando o quanto dinheiro você gasta em cada área da sua vida. Saúde Você pode examinar minuciosamente as mudanças que precisa incorporar em seu estilo de vida e hábitos alimentares para alcançar uma saúde melhor. Faça caminhadas pela manhã e à noite para respirar um pouco de ar puro. Isso aumentará a circulação sanguínea em seu corpo, minimizando assim as chances de derrames cardíacos. Você pode estar se sentindo extremamente analítico e detalhista esta semana, virgem. Use essa energia para realizar tarefas que exigem foco e atenção aos detalhes. Leve ou use quarto transparente para ajudá-lo a manter a cabeça lúcida e concentrada. Comer alimentos ricos em fibras, como grãos integrais e frutas, ajudará a apoiar a digestão e a saúde geral. Certifique-se de fazer pausas e descansar quando necessário. Família e amigos É fundamental que você mantenha seus egos de lado se quiser cultivar um relacionamento muito promissor. É muito provável que sua visão estreita e seu ego causem problemas em sua vida familiar. A intervenção atempada é essencial se não quisermos que isto se transforme num conflito a longo prazo. Tente encarar o assunto em questão de um ponto de vista diferente do seu. Hoje é mais sobre assuntos mundanos, em vez de algo excitante ou sexy, então vamos tirar isso do caminho antes de mergulharmos em algo mais específico. A razão para isso é que a lua intuitiva está saltando do seu signo para sua segunda casa, então este é o momento perfeito para aprimorar suas necessidades financeiras e cuidar delas para que você possa se virar e se concentrar em coisas mais prazerosas, quando as estrelas se movem para lugares melhores. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado Ares Com sorte peixes Sua cor da sorte hoje Rosa escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!